Olá, crianças! Hoje a nossa aula de arte é muito divertida. Vamos desenhar com os números. Vocês irão precisar de um lápis, uma borracha, uma folha de papel e vários lápis de cor. E muita criatividade! Vamos começar? Vamos então começar com o número 1. Vamos desenhar um barquinho. Siga as instruções. Olha só como ficou lindo esse barquinho! Agora vamos para o número 2. Através do número 2, vamos desenhar um lindo flamingo. Vamos lá! Vamos lá! Tchau! 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 Olha só como ficou fácil de desenhar e tão bonito! Muito lindo esse clamigo, hein, crianças? Agora nós vamos para o número 3 Através do número 3, nós vamos desenhar um lindo coelhinho Agora, crianças, através do número 4 Nós iremos desenhar uma linda paquinha E não se esqueçam, vocês podem columprir no rosto de vocês Com as cores que vocês quiserem E também podem fazer nesse desenho Gramas, o céu, as nuvens, o lindo arco-íris Do jeitinho que vocês quiserem E irá ficar muito lindo esse desenho com o número 4 Aliás, todos irão ficar muito lindos E eu não vejo a hora de ver as imagens e todas linhas Que vocês irão enviar para mim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha só como ficou lindo Agora vamos para o número 5 Com o número 5, nós vamos desenhar o lindo canguru E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Olha só como está ficando tão bonito o nosso canguru, criança! E como vocês estão indo? Já começaram a desenhar também com a professora? Bom, não se esqueça de enviar as imagens das atividades, meus amores! Beijos!